Rimas mano, vocês gostaram das rimas mais pesadas da internet? Foi nós que trouxe aqui no Rimas Elaboradas, tem vídeo todo dia, todo dia, todo dia Nós vamos estar parando para mandar aquele salve Vamos ver aqui o salve pra quem que vai hoje Bom, se você não sabe como funciona o salve, eu vou dizer como é que é Primeiro de tudo, o salve vem pro Cleiver André Tem uma tropa de apelão que o salve eu já vou dar A Suelen Santos e o César, pode pá! É o César Kaique, não é o César da rima A Dudavik sempre domina Cola aqui com nós então que essa é a pegada, tamo junto e misturado no Rimas Elaborado É nóis! Eu vou te falar que já deu o seu horário Falou que eu falo, bota, vai pra casa do caralho Para mim você é um comentarista só nos comentários Só nos comentários E também quando todos os xingam o meu trabalho Por isso que eu faço, eu falo pra caralho Pra mim você é um trouxa, que não gosta de otário Chega o seu trabalho, mas você é vacilão Agora eu vou causar a morte dos do Luzão Vou te mostrar onde que tá a conta de pau Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho não? Não! Porque você até fala do seu trabalho Só que é diferente ser salvado de otário Até porque você tem que esquecer essa batida Quem fala do trabalho ainda tá querendo sua vida Hoje com que é diferente porque eu tô no trabalho Enquanto eu trampo, você fala pra caralho Enquanto eu fizer um jeito tudo, vou acelerar Mas uma vez que você na frente foi piada Legal demais, é isso mesmo, meu mano Os que me invejam hoje em dia não vê o trabalho mudando Já vou morar num creche e eu que paguei Legal a sua história, mas eu também conquistei Mas é fácil falar do que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Com o Império fazendo rima com disciplina Sempre levando tudo e jogando a vibe pra cima Perda a vontade do beat, cê sabe Hoje é heavyweight e tem forte Eu não sou do meu rei, mas pra você eu sou Porque eu sou de sua morte Tá ligado, luta que fala que você é um otário Tá ligado, luta que eu morto Que você é um salatrário Disse de falar do trampo dos outros É só você se fudeu Só que todo mundo acatou para as ideias Quem falou, foi você que falou do meu Você disse dar uma casa pra mãe É sua obrigação Tá ligado, vou seguindo no trampo Eu mostro que agora eu mato os ilusão Ele deu uma casa pra mãe dele Cê tá ligado, a ideia é rara Ligando sua mãe, te deu sua vida Por acaso ela, já vou na sua cara Ô 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 Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso por olho Para os que falam do progresso Sempre falam os que não me veem no amor Jesus, é legal meu parceiro Que nossas ideias já se contestam Pra mim muito mais importante do que o carro é Um abraço e um beijo na testa Não entendo nada que você já perdeu Você trombou com o seu barraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne vão fazer churrasco Não vai fazer, você não vai fazer Quando minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque você sabe que o bagulho é diferente Você vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço e facada na coca Mas pra você eu vou de presente Você vai ter que me entender Suas ideias foram inconsequentes Sobra a fumaça na cara Você acha que esse é o rap compromisso? Só não falo que eu vou estragar sua face Porque pelo visto a vida já fez isso Vai vendo como que é a situação Rima manjada, rima batida Mas eu tô tranquilão Meu mano, deixa eu te falar Deixa só eu te dizer E nem se você quisesse Pelo visto não tem disposição pra fazer Eu nada a ver que eu tô fazendo com a minha arma O peso dos meus carmas Se você não tem graça Porque se a sangue fuma, traga Igualzinho o Johnny Já já abre da barra Pode crer meu mano Pode par Quer que eu paro? Bota sua foto atrás do máximo Que rapidinho eu paro de fumar Se fudeu aliado Você quer gastar em bom cigarro bagunçado Jamais Cigarro Santos, moleque magrim Mas que tem disposição Se você não acredita Manda beijo pra plateia Depois veja o são Você me olhou atrás do seu cigarro Do iris até o fim Se fumar esse cigarro Ele vai igual guri Amor, compra mais oito maços pra mim Verdadeiro quer chamar aqui de coqueiro Mas quem tem o maior coco dessa porra é você Você sabe que eu sou o trem Eu tenho o maior coco E o maior cérebro também Meu mano, você sabe que eu sou o trem Vai me ensinar a fazer RP Como que vai ensinar o que você nem tem? O trem é o trem É isso que você pensa Eu não sou MC Sou caçador de recompensa Sabe por que eu bato rima? Então você para Vou tirar duas coisas pra fora Seu coração e a sua cara Então você tira O trem é o coração Aproveita e leva um pouco de improvisação Meu mano, você é um vacilão De você eu não vou tirar nada Porque não tem nada de bom Não tem nada de bom Que na hora é perfeito Você vai dar rima e é desse jeito Na hora você critica toda a minha construção A sua tá ligado, tá ligado, tá ligado Uma quase frase de efeito Então meu mano, você liga no caô Tá ligado, tá ligado, tá ligado Mas o MC na minha frente ainda não ligou Eu tô esperando A minha história vai ficar na mente De cada um Porque eu tenho paciência Não vim salvar a alma Ganha 20 mil é consequência É só consequência Mas você não rima com a sua transparência Você tem paciência Aqui eu já te chuto Você tem paciência Já eu sou pavio curto Pode crer Você é pavio curto Por isso que aqui você não passa de um cabaço Mas não se esqueça Quem joga bomba Que tem pavio curto Ela estoura antes da hora E arranca teu próprio braço Rima fraca na levada Esse cara aqui veio com rima de viada A sua cara vai sair quebrada A diferença de um homem bomba Foi MC Bumbum traçada É a moral agora Nós conhecemos enredo Culpa que o curto aqui vai apagar mais cedo E não tem problema Lançar o Bumbum granada Esse é o ritmo Que tá embalando Todas quebradas E não tem problema Que tá embalando A sua morte Sem maldade eu Eu conto café Eu nunca acordei com a sorte Sabe por quê? Que na minha frente agora vai sair fodido Você me desafiou Pensou que meus contos Vai sair arrependido Tá entendendo a parada? Tá ligado que é improvisação Festa tá linda Batalha tá linda Essa é linda Sua cara não Tá entendendo a parada? Sabe por quê que eu tô no caminho? Vou te colar no chão Em cima do seu corpo Manda meu passinho 3, 2, 1 Rima Você falou que eu tô desafiando a morte Mano, você é um arrombado Eu desafio a morte todo dia Quando saio com meu crack armado Quando perde essa visão Olha só, mas não falo isso Até porque quando a parte é sensação Até porque quando olha só Quando é que eu rimo Eu gosto todos esses corações Você falou que eu tô sendo arrependido Eu nunca me arrependo das minhas decisões Olha só, rima do bank Só que você tá ferrado Olha pra sua frente Eu também sou preto Você mudou pro cara errado Você tá me entendendo? Por isso que você vai virar freguês Nunca me arrependo das minhas decisões Sempre tenho uma primeira vez Olha só como é que eu faço isso Mano, na verdade você tá fugindo Eu não escolho nenhum cara errado Só dançando um pouco já fui escolhido Olha só como é que eu tô fazendo Meu amigo aqui sempre é gays Toda vez Só que dança da primeira vez Você não é escolhido Você é capacitado Você tá fugindo Todos escolhos capacitados Capacitos escolhidos Tá me entendendo, parceiro? Eu mando a rima Também sou preto Eu fiz trança E eu tirei uma foto com a Dalila Sabe qual que é o engraçado? Mano, outro é porque você é comum Eu era o último escolhido Capelado Engraçado, hoje eu sou o número um Mano, por isso que eu falo Que você tá nos prontos Agora você acabou de batalhar Com o camisadeiro do Espírito Santo Você pensa que é Eu sou franco Enquanto você pensa que é camisadeiro Tá seitado no pano Sabe a 2300 Minha rima é própria Já que o Dudu não tem Eu vou ter que esbancar a cópia Eu vou ter que ser nesse tri Eu sou Hendrix Eu sou Fênix Eu sou cinzas, mas eu renasci Fênix, não vai ser renasci É por isso que eu bato aqui Eu sou Hendrix Eu sou Fênix Porque eu sou real MVP Tá tegando Eu tô aqui É por isso que aqui não tem sorte Não preciso de asa Eu preciso de áurea Pois sou o anjo da morte De nada você quer roubar o MVP De novo essa história desse cuzão Hoje eu não trouxe ele no meu pescoço Mas trouxe a postura e a disposição Isso aqui é bem mais do que jória Isso aqui é bem mais do que troia É a rima e não como se olha Não é como se olha É como uma louca compõe Sua postura eu tenho também Sua disposição o Jota sobrepõe Tá entendendo esse que eu acordo Pela minha mina Pelo meu sogro Eu tenho a disposição seu cuzão E sobre a postura eu sou fiel em dobro Sobre a sua mina Sobre o seu sogro Então na batalha me acompanhe Eu não vou falar sobre a minha mina Eu não vou falar sobre a minha mãe Porque família todo mundo tem Porque todo mundo aqui tem um filho Eu vou falar que eu faço isso por mim E por todos que ficam no trilho E por todos que a brasileira é de perder uma função Eu te humilho e eu não conto milho Mas vou ganhar a BDA e contar um milhão É por isso que eu não te tolero Me considero Eu não sou um soberbo Então não vou falar que vai ser dois a zero É, não vá lá mesmo Porque agora você se cala Porque esse MC sincero deu dois a zero No rei do tio Lala Tá perdido nessa ira Ele vai ganhar um milhão Vai contar um milhão de mentira Um milhão de mentira, meu mano Eu acho que você que tá de ladainha É um dois a zero no tio Lala Mas tem dois a zero na rainha Então hoje você se fudeu Porque agora essa é a camarada Você só bate no guri Porque ele te respeita e é da sua quebrada Ele não é Quem é quebrado Quem é da minha quebrada é o Barreto Quem é da minha quebrada é do meu gueto Vai, o guri é de Ribeirão Preto É por isso que você tá fudido É por isso que eu tô envolvido Já te ganho no Rio de Janeiro Enquanto esse mano tá perdido Tá perdido? Meu mano, você só se arrasa E por isso só te deixa ganhar Porque senão fica sem lugar pra dormir na sua casa Você ganhou, mas você ganhou E foi com rima de caderno Com o do reto, você levou pro quarto round Hoje, meu primeiro round Vai pro quinto dos infernos Eu vou voltar com o quebrado Você tá ligado que eu não fiz sair O duete é massa Vai me mandar um pouquinho dos infernos No quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai ver no caminho Que eu chego no freestyle Você tá batendo de frente Com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você Que o inferno é do Cante Hoje o inferno é do Johnny E o meu filho é forte Você fica pegado Fala aqui, meu mano Eu passo o freestyle muito fraco Quando eu mando as ruas muito fracas E você sabe que você não manda Um verso improvisado Você fala pra caraca, meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chama-se Você igual na passada Realmente Pra você ver como bagulho é decadente Pra você ver como que a rima que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Quando meu inferno é do Cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apollo Parabéns de graça Meu mano, namorou o Cante A batalha é da aldeia do Apollo É a primeira fase Quando chegar tudo o que passa Do atual campeão Eu não vou deixar a sorte de falar Porque meu mano, não se fudeu Como que eu vou fazer? A batalha é da aldeia do Apollo Mas você rimou cinco versos Pelo visto que não sabe botar Pelo visto que a voz é no prateado Calma aí que você já já vai bombar Você é o meu mano, não pode crer Meu mano tá coletando a prova de bala É Apolo, hoje cê vai pra bala É Apolo, hoje cê vai pra bala Carreira solo, nesse mic pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Já lido pronto, essa bota do clube E hoje eu te mato, sem parar do canjão Para lá, pega o canal, não, não Para no capão, retorno Fuma no um, com os criados, eu não vou ler Cê tá animado, minha correria E deixe com o seu ombro Você falou de mala, você tá de gracinha Maluqueiro, hoje cê vai dentro da mochilinha Tudo bem, tudo bem Ei, vamos aí, gente, né, é Meu amigo, mas eu já vejo que o Bagulha bem louco Local, repetindo, joga no jogo Se é pra ser sujo e jucum Então não vai ser sujo o dobro Porque não chega tranquilo Se é pra jogar, eu não ligo Ele sai do cело do Tiago E que você sai do c�ero do Igor Alguém sabe quem é? Se é homem ou se é mulher Irmão, pra mim você só tá fazendo drama Não tenho medo na sujeira Porque eu já nasci na lama Então se fode, meu irmão Não é questão de patrocínio ou de visualização Simplesmente Aqui a rima nós não desconta Se fechou com o empresário, então sustenta a sua bronca Aê Tipo assim, tipo assim Aê, não é pra ele sair Do cu do Igor Quer jogar sujo? Sai do cu do Orochi e Johnny E depois vem falar comigo Aê, mas ele quer falar da Ventes Então façamos assim Sou MC de batalha e Ventes rima pra ganhar de mim Da hora mais cê foi nilista Achei que vai ganhar da gente fazendo trocadilho de paulista Isso que é diferente Por isso, mano, deteriore Cê quer diminuir o cara comparando com os melhores Mas, já chega tranquilo e calmo Já vai mostrar pra você que o bagulho é sempre o verso Que tem que ser bem interpretado Não tem nem como, mano, ele cê zoado Compararam ele com os melhores Você é tão ruim que nem tem como cê comparado E não se confunda Sinceramente, jogador, tenha lesão, não se costunda Eu vou rimar no de segunda a segunda Falou de Johnny Orochi O Big Mike já tirou o pé da sua bunda Aê, mas cadê o bigão aqui? Mas insinua, agora o pedo do rap vai cair na bunda sua Aê, se mete o nome em nome da sua Que eu faço freestyle e eu sou sagaz Uma final que a gente se encontrou Puta, eu ganhei 10 mil reais E agora o do rap evoluiu Ganhei do big e agora ganhei do melhor do Brasil Obrigado pelo elogio O bagulho é sangue, cê sabe eu tô calmo Cê quer ganhar do melhor do Brasil Mas tá perdendo, tá o pior de São Paulo Aê, meu irmão Sinceramente, deixa eu te matar Aqui é viagem, rap não é massagem Eu tô te batendo, procura um spa Na verdade não procura um spa Faça o meu rap de improvisado Na sua visão eu sou o pior Na visão deles o mais esforçado Aê É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim É o mais esforçado que você submeteu Vai tomar um pau na aldeia e voltar pro coliseu Yo, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Você falou pra mim que você é esforçado E eu sou o pior, mas você tem certeza O meu esforço me fez ser o primeiro do ranking Eu ganhei 3 mil e tem comida na mesa Então muito bem, cê sabe quem ganhou a grana foi a rainha Cê pode ser até o melhor de SP Mas sua luta nunca vai ser maior que a minha O que é o pau no mundo? Recurso e imitações Mano, não leva a mal Que que essa porra do tal dos irmãs? Esse cara tá tirando Sabe você, não é tudo isso, não é original O cara é irmão Pegou junto com o fundão e não sabe escrever no plural Tá tirando o memo Nesse dia, meu parceiro, eu vi que cê tá mais perdido do que o memo A minha caminhada é a minha Cê vai viver e faz a sua Usar o no clonar cartão Se for ao contrário, é os loucos da rua Essa parada Então pega atenção Porque na no clonar nós cria Essa é a nossa fita Tá ciente, meu parceiro, e agora cê que desacredita Nós não veio pra atrasar ninguém Nós não vivem de cartão clonado Nós vem pra atrasar porque nós é o trem Sai da frente que nós tá embalados Cê já tá seguindo de verdade Mano, tá aqui hoje em breve Rancou sua cabeça Morou então fruta Cê sabe que agora não pisaria Não pago de louco Se a vida até limão Jogue nos olhos do inimigo Que ele não sabe Da onde vai vir o soco Cê tá me dizendo letruta Sabe que agora é espanca Mano, essa aqui é a disputa É a emis contra eles E não é tão que é contra a banca Ah, então tá tranquilo Vem com limão no meu olho, meu parceiro Que eu mostro a verdade Se seu inimigo tá passeando Luta com a sua porta verdadeira E mota sua habilidade Te matando pois não é MC Pego como fosse uma mosca com rachite Mandando eu embora Foda daqui Junta sua banca Porque eu nunca vi Eu nunca vi Mas cê vai ouvir falar Cê mandou meu mano Sabe que agora eu já vou mandando Ele tá guerra Tá logo cego Bate na parede E cai com o seu nano Aê Cê falou que cê não viu Deu morando então Mano que já exala Você tá no meio de um tiro Eu tenho cego Mas não é de bala Eu tiro eu tenho de fala Não Sem maldade faz a fileira Que eu vou sair pipilhando os corpos A minha rima é verdadeira Pode ir até convulsão Mas meu verso é o primeiro socorro Que eu vou sair pipilhando os corpos Que eu vou sair pipilhando o que minha vida vai salvar Cê tá cagando Tá comocionando Não vai rolando Tá difícil de escutar Tá difícil de escutar Mas tá fácil de sentir Cê não entendeu que você é o Rabela Você pode estar esperando Estar na ambulância Mas hoje em dia tem a ambulância Que te atropela Aê Cê não entendeu Mano que agora eu já sigo enfermo A confiança vem de si mesmo Nunca se espera Ajuda você do governo Nunca que vai vir do governo Faça Eu nem espero e eu nem preciso Fico tranquilão E aqui em desespero Cada verso meu é como um cote incisivo Por isso mesmo Mano Cê tem que ver Que o bagulho é muito louco Meu breastca rampa o grito Essa vida é GTA Até me desculpa por isso Só que eu tô bem com o código do sangue infinito Tô bem feliz 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 Tito, cita vírus Com certeza não se alcunha Sai daqui a uma grana igual chikungunya Que da hora Agora vai falar da minha insta Tudo isso não importa Sem maldade Ganha de mim é impossível Então vou te mover Eita porra Eu adivino Tudo bem é mó difícil Eu chego no maçante É foda ser esquizofrênico E num move aparente Mas isso que eu te digo Então cê que entendesse Sufoco Rimento aparente E recolho eu reboco Não recolho o reboco Eu faço a rima rara Não tenho o reboco Eu reboco sua cara Não vem ver Sem sequela No rimo que aparelho Eu deixo você contra ela Só que com certeza Eu faço a insígnia Não reboco a minha cara Eu sou fredor Eu uso maquiagem Da virgina Isso tá possível Só fiz inovação Eu sei que cê tem a pele mais clara E isso é foda de miscigenação Sim Sem maldade Cê foi baba ovo Mas ele não tinha falado Que eu era branco E hipocrisia no seu cutinoso Aê Oh shit Eu matei o cara que Nu conseguiu rimar Sabe nego que É na moral Cê viu a brilhada do b**** Prepara que que seu crânio vai ser igual Não Até porque você sabe que eu tô fazendo a raiva Eu não falei que você era branco Até que eu te desculpe, eu mandei a rima por causa do paiva E você sabe que agora sim Até porque os cara vem do queixo É muito foda um branco falar em branco Sabendo que a cultura é de preto Sim, eu também não tô com pra isso Sabe que eu rimo até o fim Eu tenho meu compromisso Todos os pretos aparecem nessas rimas E fazem o rap com amor Eu prefiro o que mais conciliam E que cancelem o rap sem cor Eu também prefiro esse tipo de rima Só que cê sabe o cinismo Quando eu falo essas coisas Eles olham pra minha cara e falam que é vitimismo Só que esses caras não tão entendendo Como que a vida é dura E perituba já rola facada Será que isso daí que tá sendo a cultura? Toda geração do futebol Fazendo rala de rala daqui Fazendo rala de rala daqui Fazendo rala de rala daqui Vai perguntar lá na Premier League Quem é o MVP? Não, é você que eu não vi E por isso eu sou o Mano Wondentraut E mando a missa e tudo na Premier League Eu entro em colores E os broncos me aplaudem Quem é? Quem é? Quem é? Eu faço da guarda pra ti A pergunta do JWB Foi Quem é o MVP? Mas é na Premier League Por isso agora teu cano eu destaco Te respondo quem é o MVP Um neguinho que chamam de macaco Um neguinho que chamam de macaco Mas não é que é ligado Você quer levar pra esse lado É por isso que eu trouxe a reza sincera E o guri não se preza Essa porra é palenta dos macacos O melhor dos cistais tem o nome César O que é o MVP? Mas ninguém tem nome César dessa geração Oh, 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 oh E aí? E aí, e aí? É isso família, vamos que... Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Alguém leva o vato olhar para o César Porque esse meu sujeito aqui é aliado Acabou aqui deixar a bola esquerda do cara Um tanto quanto babado Eu tô fazendo o meu Passa o seu aqui na sua função Pleneta dos macacos Eu sou César O JP vai ganhar do guri? No, oh, 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 oh Ele é tipo César Só que eu passo assim Cê falou não Só que eu sou Cristiano Ronaldo Vou ganhar? Sim! Cê já falou até de macaco Já falou que eu chupé até o saco Cê tá apelando para ganhar Curi, qual é seu próximo passo? O da frente, cê não entendeu Pois não é inteligente Falando que é Cristiano Ronaldo Pensando entrar aqui invaliasmente Olhando no torrão, fechando o cabelo É nessa só caminhada Batendo falta, se achando o melhor do mundo E o Messi dando risada Salve, salve minha quebrada Como é que vocês estão mais um dia Para um vídeo do Rimas Elaboradas E aí como é que tá o treino da academia Tem que treinar de máscara Quem tá falando é TH, muito obrigado pela sua presença Você já fez aquele treino Aquele treino com aquele peso Sabendo que tudo isso tem a ver com rima Porque hoje nós vamos fazer um material Com as rimas mais pesadas da internet O bagulho é louco demais ou não é? Aquele like já pra dar aquela força E sabendo também que no final do vídeo A gente vai tá mandando salves para vocês Então fica ligado aí Muito obrigado pela presença de vocês